Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E como ficou meu sagu? E eu tô com uma mão só, não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou ter que fazer assim, ó, pessoal. Tem bastante aqui ainda. Vamos ver se eu consigo arrumar isso aqui. E isso tá uma verdadeira delícia. Meu Deus, tá muito bom isso aqui, pessoal. Pensa no gosto desse sagu de vinho. Pensa no gosto. E agora, com isso aqui por cima, nossa, tudo de bom. Como diz uma amiga, tem como não ser feliz com isso? Tem como. Olha só, pessoal, ó, que delícia. Meu sagu ficou escondidinho, ó. Olha só que delícia. Meu Deus, isso aqui, ó, muito bom. Hum! Meu Deus do céu. Muito bom. E vamos para a geladeira. O sagu já tá geladinho, só esperar agora gelar esse creme, que tá uma delícia. Fiz só com um leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Só isso. E o sagu fiz com um leite condensado e um leite condensado e um leite condensado. E o sagu fiz com um leite condensado e um leite condensado. E, detalhe, nem parece. Ficou muito gostoso. Eu sempre faço com o vinho tinto suave. E como eu não tinha mais, eu só tinha vinho seco. Vinho tinto seco. Eu fiz com o vinho seco. Mas, ficou muito bom. Ficou gostoso. Muito bom. Ficou normal. E, por enquanto, é isso aí, pessoal. É isso aí. E as minhas plantinhas. Como sempre, eu tô mostrando minhas plantinhas. Tchauzinho pra vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. E com essa delícia. Meu Deus, que coisa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.